A Maíra Machado, sou do MRT, Movimento Revolucionário de Trabalhadores, sou professora aqui na cidade de Santo André, como muitos professores dou aula em quatro escolas e ganho um salário bem baixo para isso. Estou vendo aqui essa movimentação hoje na Câmara e expressa que nós temos problemas estruturais na nossa cidade, extremamente profundos. Para mim, que sou professora, vejo muitos desses problemas ligados à educação, um deles é, por exemplo, o fato de hoje nós termos quase 10 mil crianças que não têm creche, não têm vaga em creche no nosso município. Crianças pobres que não têm, os pais não têm a quem recorrer e muitas das vezes as mães dessas crianças são obrigadas a deixar de trabalhar porque não tem com quem deixar os seus filhos. Também temos o problema das UPAs que foram fechadas. Diversas UPAs, o atendimento de saúde extremamente precário na cidade, Além disso, nós sabemos que todas as escolas públicas, em nível municipal ou estadual, estão caindo aos pedaços. Em uma das escolas que eu trabalho é o Clotilde Peluso, na Vila Luzita, e as salas de aula ficam alagadas todas as vezes que chovem. Por isso que a gente veio aqui utilizar essa tribuna para repudiar justamente a tentativa de conceder um título de cidadão andreense para Jair Bolsonaro. Por que a gente está fazendo esse repúdio aqui? O vereador Sargento Lobo declarou que tem orgulho e, inclusive, acha que é muito importante os pronunciamentos que fazem, que são feitos pelo Bolsonaro. Eu queria entender por que o Bolsonaro tem que ser um exemplo a ser seguido. Eu pergunto justamente isso porque eu não sei se o exemplo é de ignorância, se é um exemplo de despreparo, ou se é um exemplo de uma irresponsabilidade total que tem esse cidadão frente às questões que acontecem no nosso país. O Bolsonaro, entrevistado recentemente na Rede Globo, falou que defende a ditadura, mas não sabia nem explicar o que foi ditadura. Disse que os generais deixaram um país ótimo para os brasileiros. Só não disse que a década dos anos 80 foi a década perdida de tanta dívida e inflação que estava afundada no nosso país. Sem contar das torturas, assassinatos, perseguições e tudo mais que aconteceram nos anos de chumbo nesse país. É isso que defende esse cidadão. Além disso, é um racista de marca maior. E quando a gente está falando aqui que não tem vaga nas creches para as crianças pobres da nossa cidade, vocês podem contar que a maioria dessas crianças são negras. São as mesmas que não têm acesso à educação fundamental e depois não podem ter acesso à universidade pública, porque essa tem as suas portas fechadas e atende somente a uma elite. Esse cidadão, Jair Bolsonaro, e também os seus filhos, defendem, contudo, que as comunidades quilombolas e os indígenas sejam exterminados do nosso país. Ele diz que eles que causam os problemas políticos. Já não basta, pessoal, de anos e anos de escravidão que a população negra viveu no nosso país. Já não basta, ainda assim, ele quer dizer que é pouco, que são eles, que são os pobres e os negros que causam os problemas no nosso país. Eu quero dizer que os problemas no nosso país hoje são causados pelos grandes capitalistas, com a sua sede de lucro, que querem descarregar nas nossas costas, de nós trabalhadores, toda a crise econômica que foram eles mesmos que criaram. Por isso, a gente quer vaga na creche e eu proponho aqui que toda a fortuna dos grandes empresários de Santo André seja taxada e que eles paguem muito mais impostos do que pagam para que tenha vaga nas creches para todas as crianças que precisam. Assim como eu quero defender aqui a luta dos estudantes da Fundação Santo André, que estão ocupando a fundação há 10 dias, se enfrentando com uma série de problemas, de uma universidade que deveria ser orgulho para cada um que está aqui, uma universidade que nasceu para atender os filhos dos trabalhadores e que está se elitizando para atender somente a elite. Ontem, teve a Assembleia na Fundação e o MBL, em nome do cargo comissionado dessa prefeitura aqui, Márcio Colombo, esteve lá na Fundação Santo André para fazer conflito entre os estudantes e para tumultuar o que estava acontecendo ali. É isso, vereadores, que vocês têm acordo? É com esse tipo de gente que vocês têm acordo? Eu quero dizer que nós estamos aqui para falar que não. Exigimos uma Fundação Santo André pública, gratuita e a serviço dos trabalhadores. E basta de querer conceder título para quem quer que seja dos mais conservadores desse país, que querem afundar a classe trabalhadora no desespero, na miséria e na carestia de vida. São 14 milhões de desempregados no nosso país, Muitos desempregados estão aqui, na nossa região da ABC. Por isso exigimos não ao título do Bolsonaro e que sejam os capitalistas que paguem por essa crise, que foram eles mesmos que criaram. Temos um abaixo assinado com 7 mil assinaturas contra esse título. Obrigado. 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 Obrigado.